Se liga aí na tirada do Moro, ó. Ó o que ele vai tirar da agenda. Se liga. A famosa Bic, velho. Ó a cara dos petralhos, esses bosta aí. Quer ver? Chupa, fara da puta. Cadê a caneta, velho? É essa aqui, ó. É Bic. Vai ter que assinar com a Bic, velho. Não tem jeito, não. Chupa. Isso aí mesmo. Essa tem dono. Ele não quer a Bic. Dá pro Serjão, dono da caneta. Ah, ah.